E aí Clashers, beleza? Bruno Clashinari e a mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Hoje é uma doideira, rapaziada, hoje foi uma doideira Bom, é o seguinte, eu estava em live jogando Brawl Stars com o Rebola, Rebola, youtuber de Brawl Stars também Inclusive o link do canal dele tá aqui na descrição também pra você poder ir lá e comentar porque você vai entender a zoeira Bom, é o seguinte, nós estávamos em live fazendo uma zoeira, subindo troféus E do nada eu resolvi trolar o Rebola, mano, resolvi trolar o Rebola ao vivo com todo mundo vendo E foi uma loucura, o bicho ficou desesperado, revoltado, na hora que ele percebeu ele começou a me xingar Foi uma loucura, mano, foi uma loucura Mas não esquece, mano, dá uma olhada no vídeo e comenta lá no canal dele Vai no último vídeo do canal dele, o link tá aqui na descrição como eu falei E comenta hashtag RebolaPistolou Pra ele poder ver lá e falar o que tá acontecendo, aí eu postei o vídeo e ele vai perceber e vai ficar doido, né, mano Então é isso, mano, comentem lá E é claro, nesse momento eu estou lá no Facebook, ao vivo Jogando Brawl Stars com a galera e tem gift card pra vocês Então não vacila, se você quer ganhar gift card, assiste o vídeo até o final aqui Vai pra lá, porque eu vou dar um tempo aí, vou dar uma horinha pra poder sortear gift cards lá Então tem que bater a meta Não esquece, vai pra lá depois que o Facebook tem ao vivo de Brawl Stars E é claro, o link do Rebola tá aqui na descrição Cola lá e fala RebolaPistolou pra ele ficar doido E é claro, quer ver como foi tudo isso daí? Como foi essa trollagem? Assista agora, aqui no canal Bruno Clash Começou? O Bruno tá dormindo Puta, eu nem falo nada, mano Aí cê fala, é pra fuder mesmo O que tá acontecendo, cara? Cê mata os caras lá, ó Ah, olha a vida do Poco, tu viu o Rebola? Ah, eu vi Eu vi a vida do Poco, eu já vi que eu matei o Leon O Spike já foi duas vezes Ó, não tô entendendo Tá osso, tá osso O cara tem coragem de jogar desse jeito Ô, velho, mano E arrombado aí, só Que é fuder mesmo, é Anitta, ó, mano Tá atirando, mano O maluco, filha da mãe, mano, olha aí Nossa, mano, ainda vou ganhar esse jogo O Bruno tá dormindo lá na base, atirando Nossa, olha lá Eu tô atirando Não, eu tô não, caralho Olha lá, olha lá, olha lá Tô não, caralho Olha lá Aonde? Caraca Tá difícil aqui Mano, eu ainda quase ganhei esse jogo Eu não acredito nisso O que você tá falando, cara? Ai, ai, ai Nossa, quase que eu ganhei o jogo Falei lá, ó Meu Deus O que? A gente vai perder? Ah, imagina Puta que pariu, olha, mano Quase me ganhei, mano O que tá acontecendo, caralho? Ah, o Bruno não dormiu, né? Isso aí O que tá acontecendo, caralho? Mano, olha aí Os caras com o trio lendário O que tá pegando, caralho? Ah, não, é Vocês são muito ruins Ah, vocês são muito ruins, mano Mano, eu não acredito Puta que pariu O que tá acontecendo, caralho? Mano, eu juro pra você Faltava duas partidas E essa ia faltar uma, mano Puta que pariu, mano Não trollou nessa Não sei de nada Trollados! Mano, e eu nem vi, tá ligado? Eu tô aqui jogando Aí minha mulher chegou do lado Aí minha mulher só apontou assim Pra camerazinha dele Aí eu vi ele Aí eu vi ele cavendo E eu falei, mano Que maluco otário, João Que maluco otário, mano Trollados! Trollados! Mano, que maluco otário, João Meu Deus O que aconteceu? Eu não entendi nada Eu não rebola num sofoco Lá com dois lendários Ai, caralho Mano, e nós quase ganhamos ainda, João Sim Tô no mundo na base Lá tirando A gente chegou a ter a contagem Regressiva, mano Puta, não acredito Vamos mais uma, então Assim pra eu gravar? Não, espera eu pegar 400 Aí eu pego qualquer pessoa Não, eu já gravei já Já vai pro canal Aqui é zico, irmão É, meus amigos O rebola ficou maluco, mano O bicho ficou doido, mano É, teve ali Muita, muita coisa louca acontecendo Eu fiquei parado na base Dando tiro no nada Fiquei doido Rodando, atirando em todos os lados Que loucura que foi, cara E o rebola ficou realmente louco Porque era a meta dele, né Mas eu não quero nem saber Foi muito bom a trollagem E se vocês querem mais trollagens assim Ou piores, comenta aqui embaixo Qual a trollagem que eu devo fazer com o rebola Pra ver se ele vai ficar louco ou não Se ele vai me xingar de verdade ou não, mano E não esquece, é claro Vai lá no canal dele E coloca a hashtag RebolaPistolou Ele tá lá no canal dele Com uma meta Batendo 5 mil inscritos Ele vai dar 5 gift cards Ele já deu 2 Agora ele vai dar 5 gift cards E com 10 mil Ele vai dar 10 gift cards Então é uma loucura demais Se inscreve lá no canal dele Já clica aí no link Vai pra lá Que ele vai dar gift cards lá pra galera E tá fazendo vídeo de Brawl Stars Pra galera também, beleza? E não esquece Estou ao vivo agora no Facebook Cola pra lá Vamos lá jogar Quem sabe o rebola não tá lá Se já não usou ele ao vivo Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu aí no canal Se não se inscreveu Se inscreve aí Pra não perder vídeos E também as lives Que tem aí, ó Gift cards Então é isso Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tchau! Tchau! Tchau!